Eu disse Para o meu coração Vem Vem Vou provar-te no prazer E prover-te do melhor E isto Também isto Nevo a nada E isto Também isto Nevo a nada Eu disse Para o meu coração Vem Vou provar-te no prazer E prover-te do melhor E isto Também isto Nevo a nada E isto Para o homem Pois Palavras demais Nevo a nada Que vantagem Para o homem Eu disse Para o meu coração Para o meu coração Também isto Nevo a nada E isto Também isto Nevo a nada E isto Também isto Nevo a nada 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 Nevo a nada